Que? É o nosso velho! Que? É o nosso velho! Filha da puta! Atenção! 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 A bomba foi localizada! Atenção! Atenção! Até a próxima 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 выше. É! ... ... ... ... ... Se inscreva no canal. O que é isso aí? O que é isso aí? Nossa, que balinha! Nossa, que balinha! O que é que você vai ter que fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.